Os simpatizantes, quem gosta do nosso samba, os simpatizantes do nosso samba, fiquem a ganhar no jão, cantem com a gente, cantem com a gente, podem cantar, fiquem à vontade, perfeito, perfeitamente, perfeitamente. Fiquem à vontade, fiquem à vontade, perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Gostei, gostei, gostei. Aé, meu sol, tá aí, presa, meu irmão. Pelo barulho de Alta Rocha, gente. Perfeitamente, perfeitamente. Então canta. Pelo barulho de Alta Rocha, gente. 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 Eu ligo o mundo com óleo de estrelas Alguém de mim, eu passei o amanhã E toda a flora, mas a aldeia de mim Não dá ver a chamada Eu sinto o mundo, enquanto a poeira Na lua cheia, o cozinho era bem Já me ligo pra gostar, chora Deixar o lugar, ele só para as férias Se você não entendeu A água que você tem, eu sei eu O corpo sobrando fogo é meu Sou só o corpo que segura Você me acha a pele, mas que a pele não bateu Você é o melhor de todo o museu Na minha voz, dançando o desabal Com mais cor do mundo, eu sinto E a dor, a mim, a dor, a mim Pra mim é povo de meu mal, é com a minha lei Na nova vida, a mim é povo de meu mal, é com a minha lei Não tem dois milhão de caminhões Mas cada um do dente Já tomou jacaré e gente Gere papo, pupulha, serpente, patroa estrelada Passaram a boiada, não mexem Quando a sombra de salveiros escondeu a canção E a gente quer ter uma canção O pai de gerencivo, primário da terra A força do focar vai guardar, não mexe Sou ele, coramente a primeira Corbando da banha já E na dor, a bandeira, a camara, a salva é o casal Sou ele, coramente a dor, a em coração Pura um dia e o empenheira, a pele é fecha a peça Sou ele, coramente a primeira Corbando da banha já E na dor, a bandeira, a camara, a salva é o casal Sou ele, coramente a dor, a em coração Pura um dia e o empenheira, a pele é fecha Eu peço o muro com óleo de estrela No grande rio, no oceano amanhã Pura da banha, a bandeira, a pele é chamada Eu sinto o mundo, em cada poeira Na lua cheia, não fica na chave Já me lido a gostar, essa hora Deixa outro cara, é desabora de tempo Se você não entendeu A arma de você é o meu sou eu O povo sabe no povo é meu O santo, o que se torna ao céu Deixa a pé do abril Bozada e abrindo você A minha voz, força no tempo a tal O mar quando o futuro é o seu E a dor, a minha família Maroni, aqui é gol de Obama, não pode o arderir Na nova vida, aqui é gol de Obama, não pode o arderir Noventa bilhões de caminhões, bacharos do dente Jacobai, jacaré e gente Cheio de papo, pupunha, serpente, patente, estelada Passada, boiada, patente, a dançada, o sangueiro Escoltei uma canção, eei, as vezes em que deu vacação O país é nascido, e o país muda a pena A força do fogão, e a caramba com a vaca Sonhei com a prática primeira, com a cantora do chá Vila toda a bandeira, que a praça vai cruzar Sonhei com a canoa, pega o coração Por um brilho que minha, vem a beijão pra ser Cadei com a prática primeira, com a cantora do chá Vila toda a bandeira, que a praça vai cruzar Sonhei com a canoa, pega o coração Por um brilho que minha, vem a beijão pra ser